Música Um passo a passo para fazer a silagem de milho foi a solicitação de uma telespectadora do Rio Grande Rural. E a nossa equipe foi buscar a resposta com o técnico Carlos Todeschini. Música O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Taquara, linha Passo do Mundo Novo, propriedade do senhor Claudio Berghold. Para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora de faxinalzinho, aqui no Rio Grande do Sul, a senhora Roseli Meissner. E ela quer saber como fazer a silagem caseira a partir do milho. E quem vai responder? A dúvida técnica da Roseli é o extensionista da Emater, em Taquara, Carlos Todeschini. É contigo, Carlos. Todeschini, então, explica para a dona Roseli, a nossa telespectadora que fez a pergunta técnica, qual é o ponto para a colheita do milho para poder fazer a silagem? Dona Roseli, uma boa silagem se faz com a colheita do milho com 60% de umidade aproximadamente. Ou seja, traduzindo em palavras práticas, quando eu colhi o material triturado e eu apertar e ele desagregar, ele não ficar amontoado ou agregado, é porque nós já estamos no ponto de umidade ideal, que equilibra a melhor situação de proteína e também de energia, que é um ponto desejável a ser buscado numa boa silagem. Ou, se não, o estágio do grão também. Ele tem que ser um grão pós-leitoso, ou seja, o grão já no estágio farináceo, ou seja, o grão duro. E aí é o momento apto a colher o milho para dar uma boa silagem. E me explica uma coisa, Carlos, por que a necessidade, do ponto de vista nutricional, desse ponto exato para a colheita? Porque aí nós vamos ter o balanço ideal de energia, o balanço melhor de proteína, e nós vamos ter uma facilidade de todo o manejo, evitar que nós tenhamos, por exemplo, uma umidade excessiva, se ele for colhido antes do ponto, e aí ter problemas na fermentação. Ou, se ele for muito avançado, nós teremos uma perda muito grande da quantidade de proteína. Por isso, esse estágio de 60%. É quando ele firmou o grão, ou seja, quando ele chegou ao estágio farináceo. Esse é o ponto ideal da colheita. E após a colheita, após o triturado, o material tem a fase, então, da compactação. Sim, a fase da compactação é fundamental, porque ela me dá as condições para a fermentação da silagem. Ou seja, eu faço uma boa compactação, eu cubro com uma lona plástica, eu agrego ternas bordas em cima para que não tenha entrada de ar. Porque a fermentação da silagem é anaeróbica, ela precisa produzir o ácido láctico, que é aquilo que confere sabor e qualidade e conservação ao material para um longo tempo. E existe um tempo de resguardo ou imediatamente já pode ser usado esse material para a alimentação dos animais? Não, ele pode ser usado desde já, mas com o passar do tempo ele aumenta em qualidade, porque a fermentação láctica, a fermentação anaeróbica, ela confere um sabor, ela agrega e produz outros elementos que são muito palatáveis para os animais. Para aquelas pessoas, Carlos, que não têm conhecimento da bovinocultura, qual é a importância da silagem para a alimentação animal? A silagem é uma forma de reservar alimentos volumosos, em especial para ruminantes, em grande quantidade e garantir o suprimento, a alimentação dos animais na entre safra, nas épocas de dificuldade. E também é um fator que possibilita a agregação de maquinário, que facilita a concentração e a colheita de grandes volumes de culturas, como o milho, mas não só o milho, pode ser o sorgo, pode ser a veia, pode ser a zeven, pode ser, inclusive, pastagens de inverno, pode ser o capim tífton, para tudo se presta a silagem. Então, é uma maneira de aproveitar ele, de manter as qualidades daquele alimento no seu melhor estágio nutricional e, assim, poder apassar períodos de adversidade ou facilitar a alimentação dos animais com alimentos bem mais baratos, bem fáceis, todos obtidos na propriedade. Desde 2015, é desenvolvido o projeto Mãos para a Liberdade, no Presídio Regional de Pelotas. A iniciativa é apoiada pela EMATER e pela EMBRAPA Clima Temperado e busca desenvolver as habilidades de produção rural dos apenados, como alternativa de ressocialização. Música Com o projeto Mãos para a Liberdade, um espaço que antes era ocioso, agora dá lugar à produção de uma grande variedade de hortaliças que abastece o refeitório do local. O projeto Mãos para a Liberdade surgiu a partir da ideia de que a gente tinha um espaço muito ocioso no fundo do pátio do estabelecimento do presídio e a gente decidiu conversar com a direção na época, isso foi em junho de 2015, para tentar reativar esse espaço. Aí a gente sentou com a direção, fizemos um contato primeiramente com a EMBRAPA, para tentar ver quais as possibilidades. Aí veio um técnico da EMBRAPA e um técnico da EMATER para cá, junto com a gente, estudaram a terra, fizeram toda uma análise do que poderia ser feito. Então, assim, são forças que se uniram, sem recursos, porque a gente não tem recurso nenhum. Foram forças que se uniram para a gente conseguir levar esse projeto para frente. A gente tenta doações, agora, nesse último mês, a gente conseguiu uma doação de agropecuárias, nos fornecendo sementes, tem o pessoal do sindicato também, dos trabalhadores rurais, que nos conseguem as sementes. Então, a gente vai com muito esforço para conseguir o resultado que a gente tem até o momento. E os resultados são consideráveis. Essa área, que tem cerca de meio hectare, ficou desativada por cinco anos antes da iniciativa da Tanaí e da Patrícia. E agora, com menos de dois anos de trabalho, ela já apresenta uma produtividade média de 25 caixas de hortaliça por semana. E além de ser fundamental para a alimentação dos apenados, já beneficiou quatro lares de crianças carentes do município. A Embrapa Clima Temperado colaborou para o projeto com os insumos que foram necessários para fertilizar o solo e reativar o espaço da horta. E a EMATER oferece capacitação semanalmente aos presos e acompanha a produção. O trabalho da EMATER, dentro do projeto Mãos para a Liberdade, se foca mais na qualificação desse pessoal envolvido, no caso dos apenados, de a gente qualificar eles dentro do processo produtivo da produção de hortaliças. Então, desde a formação das mudas, onde a gente tem uma sementeira, onde eles colocam semente por semente dentro de cada célula dessa sementeira e tem todo um cuidado para fazer com que essa semente germine e depois possa ser, então, essa mudinha transplantada para o local definitivo no canteiro. Então, eles passam por esse processo de formação de mudas. Após isso, eles fazem o processo de transplante dessas mudas para o local definitivo, para os canteiros, e, posteriormente, fazem todos os tratos culturais que essas culturas necessitam. Alguns já vêm com algum conhecimento, porque já são de origem, então já vêm com algum conhecimento básico. E, no momento que, então, eles se inserem lá dentro desse espaço de cultivo, eles acabam se qualificando mais. E essa qualificação, para eles, se torna importante, porque, no momento que eles acabam saindo, eles podem acabar utilizando esses conhecimentos lá fora, para a ressocialização deles. Os apenados que trabalham na horta são do regime fechado que passaram pelo processo de seleção do órgão de segurança do presídio e receberam uma liberação do juiz para realizar a atividade. Primeiramente, a segurança do presídio, eles nos passam aqueles apenados que não têm nenhum processo disciplinar, que não têm o PAD, que a gente diz que é o processo administrativo disciplinar. E, em cima disso, a gente faz a nossa avaliação psicossocial. Aí a gente vai perceber, dentre esses apenados, se eles têm um perfil para esse tipo de trabalho, se eles gostam, se eles estão motivados para isso. Minimizam o encarceramento. Esse processo todo de confinamento, que dá uma certa angústia, causa ansiedade, e daqui a pouco a pessoa se torna mais violenta ao sair, se não se trabalha essas questões todas. Então, além do atendimento psicológico individual que é feito aos apenados, quando necessário, quando alguém faz o encaminhamento, ou quando eles solicitam, ou quando a gente percebe, a gente procura sempre pensar em projetos para, quando eles saírem daqui, eles poderem ter uma qualidade de vida melhor. O quilo vivo do boi Parabate foi comercializado nesta semana a R$ 4,88, sem variação. O quilo vivo da vaca Parabate foi vendido a R$ 4,19, com elevação de 0,24%. O quilo vivo do Cordeiro Parabate foi comercializado a R$ 6,00, com queda de 0,99%. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,18, com redução de 0,93%. E o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 4,15, também em queda de 0,72%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 0,92, sem variação. Depois do intervalo, a cooperativa Girasol comércio justo e consumo consciente de produtos da agroindústria familiar. A gente já volta! E assim ficou pronto!